Tá maluco. Tá maluco. Ô chat, por favor. Calma aí. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Por favor. Vocês tem que me ajudar aqui agora. Quem é esse cara? Esse cara que vai... Vai narrar esse jogo aí agora, que tá jogando, sei lá. Ai, tá me dando dor de barriga aqui, eu vou... Quem é esse cara? Escuta aí todo mundo, ó. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado. Rápido, virado na desgraça. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é seu. O jogo é seu. Quando posso jogar, filha da puta. É o CMzinho, mano. Caralho, é o CMzinho, véi. Você nunca viu o vídeo original? Não é esse vídeo original, não. Mano. É o CMzinho. Caralho, mano. Eu ri demais, mano. E eu fiquei assim na minha cabeça. Caralho, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Esse vídeo não é o original. Não é o original, né? Não. É ele jogando... O que o CMzinho tá jogando que eu preciso ver esse vídeo agora, véi? Ele tá jogando... Aquele jogo de luta que tem a porra de um outro homem. Caralho. Caralho, eu esqueci o nome do jogo, véi. Caralho, eu fiquei olhando essa porra de... Assim, eu vi várias vezes. Falei, mano, eu conheço essa voz, conheço essa voz. Já vi vídeo com essa voz. Só que eu não lembro de nenhum vídeo de The King. Os caras pegaram a voz do CMzinho e botaram aí. E sim, cortaram ele falando o nome do jogo também. The King 7? Vou procurar agora, calma aí. É isso mesmo, que tem o lobisomem. Ele fica muito puto, mano. Mas é muito engraçado, véi. Deixa eu ver essa porra aqui. O jogo é seu. O jogo é seu, né? Não, véi, o cara bate de todo... De todo jeito. Porra, é esse de personagem, véi. Como é que eu ia buscar aqui uma porra dessa? Tomar no cu? Que que... Que vídeo é esse, mano? Eu preciso ver esse vídeo completo, né? Ai, meu Deus do céu, mano. É isso aqui? Melhor rage do... É esse, é esse. É esse, chat. Eu nunca vi esse vídeo, mano. Eu acho que é esse vídeo, mano. Acho que é esse aí mesmo. Tem vários vídeos assim, mano. Começou... Começou errado aqui já, hein? É esse mesmo, eu acho. Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? O maluco é muito bom, véi. Não, mano. Eu já parei pra ver vários vídeos dele. Você esqueceu que sou eu aqui, né? Mas tava olhando. Primeira de roda é assim mesmo, véi. Pô, manda pra quando eu jogo um Tek, hein, mané. Deixa eu estar iniciado. Rápido, virado na desgraça. Pô, tô com vontade de jogar Tek. Faz tempo, hein, mano. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. Deixa eu jogar também. Joga é ser. Pra você que comprou hoje, o meu e o seu. Não posso jogar. Filha da puta. Olha pra isso aí. Eu sou um milhão do meu vídeo. Olha pra esse, véi. Que cabra escroto da desgraça. Pode ser você que esse bicho é escroto pra caralho. Vai tomar no cu dois pefetos seguintes. Que porra é essa? Que cabra escroto da desgraça. Não, esse também não. Vai tomar no teu cu. Que porra é essa aqui? Eu não sou nenhum otário, não. O cara tá abominicado, véi. Também, ele só vem de uma derrota. Esse cara tá com problema, porra. Não. Nem trazendo bezerro. Por acabar da jeito. Pegou, véi. Fodeu. Acabou aí. Pelo menos o perfeito que eu tirei. Foda que o cara não sabe se ele vai bater em cima e embaixo. Pega o pisapé agora arrumado. Tá chorando, mané. Pega aí na boca. Rapaz, não acredito que ele desviou. Tirou o perfeito. Tá valendo. Tá valendo. Tirou o perfeito. É, tirou o perfeito realmente. Cala a boca aí. Mamapomba do caralho. Um cara que joga. Um cara que joga. Ele tá... Ah.. Rapaz, esse bicho tá de brincadeira. Ele tá de brincadeira comigo, véi. Tudo ele não sei que ele tá de brincadeira. Ele vai bater. Ele sabe meu jogo, ele sabe meu jogo, esse cara é diferenciado, esse cara é bom, véi. Eu comprei isso aí, véi. Perfeito do caralho, meu irmão, perfeito do caralho. Porra, não dá não, véi, o cara bate de todo jeito, tem porra essa de personagem, véi. Como é que os caras criam uma porra dessa, tomar no cu. Volta, volta, vamos embora, vai pro aquecimento mesmo, apanha pro outro cara, esse cara aí tá me humilhando já. Se fuder, meu irmão. Ele caiu mais uma vez com o cara. O cara bate com sua porra, ele planta a bananeira, depois tá no carrinho, rasteira. E sim, meio segundo ele faz um negócio desse aqui. Tem coisa errada isso aí, véi. E já encontrou, hein, encontrou um pesado. Deu nem tempo de eu coçar o ovo, né. E já chamou. Tô gostando agora, o técnico tá mais legalzinho pra chamar os caras. Vai ver um demônio. Rhyme of the Ancient Mariner. Essa música é do caralho, a primeira música que eu escutei é do Iron Maiden. De novo esse cara, vai tomar no cu, vai esse cara de novo. Eu tô me seguindo, eu só tento aqui jogando, né, véi. Não tem outro cara, não. Agora vai, agora vai. Esse jogo tá gostosinho, pô. Deixa eu ver. Eu quero de novo. Ô, véi. É, amiga. Traz o bezerro que o bagulho tá doido, hein. Deixa eu ver. Essa parte é boa, mano. Essa parte é muito boa, mano. Deixa eu ver. Eu nunca vi esse vídeo, véi. Ô, pra isso, o cara tá rodando, o cara roda, o cara dá desgraça. Pô, vai tomar no cu. Pô, que porra é essa, véi, mô? 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 Tomar no teu cu. Pô, pra isso, véi. O cara bota uma mão no chão. Dá um macaquinho, planta bananeira. Aí foda, ele não deixa de jogar, pô. É metade, não é HP. É, vê se pega aí na boca. Pô, pelo menos não machuca ele, né? Uma vez, uma vez minha vida. Boa. Ó, pra isso, véi. Dá não, porra, dá não. Esse cara é impossível. Esse cara é o boy pra mim, é o boy. Rapaz, o cara deita, véi. O cara que deita é uma puta, rapaz. Puta, você é puta. Olha o deitado do caralho, vai tomar no cu. Pega aí agora na boca. Filha da puta. Tiltou, maluco. Pega aí o pisapé. Eu não, não acredito não. Caralho, mané, era esse o vídeo. Eu tô com medo que você tá aqui, véi. Vai. Eu sabia que vocês iam achar, véi. Mas então, mano, nada a ver então aqui, mané. O cara pegou o vídeo do áudio, né? E botou nesse vídeo aqui, ó. Eu fiquei crente que eu pensei que era de The King, que encaixou certinho, ó. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado. Rápido e virado na desgraça. Ó. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado. Rápido e virado na desgraça. Eu disse a você que esse bicho é esse conto pra caralho. Porra, não dá não, véi. O cara bate de todo... De todo jeito. Porra, essa de personagem, véi. Como é buscar aqui uma porra dessa, né? Tomar no cu. Como eu disse antes, cabe... Mano. Tchau. 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 Tchau.